Olá! Eu gostaria apenas de explicar para vocês algo que talvez até já tenham tido essa curiosidade. Quando entram no nosso site de Nova Acrópole, quando entram nas nossas páginas de redes sociais, sempre tem lá um convite para uma abertura de turma. Para que é realmente que estão convidando você? Por que isso é tão importante para nós? Percebam que todas as palestras que tão generosamente temos feito, eu ou outros professores, são uma amostra da maneira como aprendemos a ver o mundo, através da filosofia. Uma filosofia prática, aplicada, que aprendemos com Nova Acrópole. Essa filosofia é ensinada através de um curso. Não significa que por assistir uma palestra você tenha necessariamente que fazer o curso, mas que para nós seria muito interessante que você experimentasse. Sabe aquilo que convencemos os nossos filhos a não rejeitar uma verdura antes de ter experimentado? Porque vai que você gosta? Nós queríamos muito que você experimentasse esse processo de formação que gerou a mim, que gerou a todos esses outros professores de Nova Acrópole. Um processo de formação que nos ensina a ver a vida como uma tarefa, como uma missão, como uma meta muito bem estabelecida, que é crescer como ser humano e ajudar todos os demais a crescerem através do teu exemplo, através da tua generosidade. Perceber uma harmonia muito grande em potencial, dentro de você e no mundo. E se sentir quase que convocado a trabalhar pela harmonia. Porque é uma necessidade muito grande e o amor humano nos leva a correr atrás das necessidades humanas para ajudar que elas sejam atingidas. Então o nosso curso de filosofia é uma filosofia aplicada, filosofia como arte de viver. Quando nós te convidamos para uma abertura de turma, não significa que você vai pisar na escola e vai estar matriculado. Você vai ver do que se trata. Vai ver uma exposição sobre as disciplinas que são ministradas, a forma pedagógica em que elas são transmitidas e ver se isso lhe interessa. Faz parte da visão de um filósofo não rejeitar as coisas a priori. Saber do que se trata. Examinar aquilo que oferecemos. Com certeza, se você gosta das palestras que oferecemos, deve perceber que por trás disso, por trás de todos esses professores, existe uma certa visão de mundo muito semelhante. De responsabilizar-se, de comprometer-se, de caminhar, de ânimo de aperfeiçoamento que não se deixa bater nunca. Nós queremos mostrar isso tudo para vocês numa conversa mais próxima. E por isso convidamos você para vir à nossa escola e participar de uma abertura de turma. Não rejeite-se em antes conhecer. Filosofia é um dom muito precioso e todos nós temos direito a ele. Ele só precisa ser um pouco provocado para vir à luz. Venha participar de uma provocação filosófica, onde nós vamos tentar, como dizia Sócrates, que se dizia parteiro de almas, trazer alguma coisa que está aí na iminência de vir à luz. Te ajudar a fazer nascer isso. Essa condição humana que quer se realizar. e que intui que só encontrará a plenitude e a felicidade quando vier à tona e assumir as regras da tua vida. Venha conhecer, venha dar uma olhada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sinta-se convidado, quando nós te chamamos para uma abertura de turma, a receber aquilo que de melhor nós temos, que selecionamos e oferecemos para você como um menu, como uma amostra, para que saiba do que se trata. E fazemos com muito carinho. Portanto, receba dessa mesma maneira. Receba com carinho. Muito obrigada. Música Legenda por Sônia Ruberti